Então, vamos lá. A gente vai começar agora o nosso segundo painel do dia, que é sobre a inserção da economia brasileira nas cadeias globais de valor e um cenário de guerra comercial, limites e possibilidades. Acho que a relevância do tema dispensa maiores apresentações diante do que foi discutido no painel anterior. A gente está num cenário em que o novo governo propõe abertura comercial e a gente precisa pensar sobre como fazer isso de forma paulatina, na forma de um processo, como a secretária Ana Paula bem lembrou, de forma que as empresas brasileiras consigam sobreviver, especialmente num cenário de guerra comercial. A gente vai contar com uma apresentação inicial do professor Michael Yu Chao sobre o atual contexto da guerra comercial que está instalada no mundo. O professor Michael é titular da Cátedra da OMC e professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Singapura, formado em Direito pela Universidade Nacional de Singapura e mestre em Direito pela Escola de Direito de Harvard. Trabalhou no escritório Allen e Gladhill, fundou o primeiro curso de Direito do Comércio Internacional de Singapura e participou das negociações dos primeiros acordos de livre comércio de Singapura. Já atuou como consultor para o governo de Singapura, Banco de Desenvolvimento da Ásia, Associação de Nações do Sudeste Asiático, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, Banco Mundial e OMC. Na sequência, o professor Wallace Moreira Lima vai traçar um panorama teórico sobre as cadeias globais de valor e sobre o nível de inserção do Brasil nessas cadeias. O professor Wallace é doutor em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, mestre em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia, foi consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi pesquisador visitante do Coreia Institute for International Economic Policy e pesquisador convidado do Russian Institute for Strategic Studies. Atualmente é professor adjunto em regime de dedicação exclusiva da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia e pesquisador visitante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Depois disso, o doutor Rabi Nasser, que me auxiliou em conjunto comigo, organizou esse painel e é sócio do escritório Nasser da Sociedade de Advogados, vai tecer alguns comentários e dar início ao debate, do qual a gente quer que vocês participem ativamente. A gente também vai contar com a contribuição da Nathalie Sato, que ajudou a gente na organização do painel e que vai fazer a tradução simultânea para que o professor Michael consiga compreender tudo o que a gente está dizendo aqui. Então, acho que a gente pode começar passando a palavra para o professor Michael. Thank you very much, Andrea. Bom dia, everybody. Apologies that my Portuguese is not good enough to give a presentation. I would love to be able to speak Portuguese, but I promise at the end of the slide presentation, I will say a phrase in Portuguese. So, coming soon. I've been speaking around the world about this topic, trade wars and does WTO law matter. I first spoke about this in Vietnam in December. Then I spoke about this, improving the presentation in Ottawa, in Canada. and then I spoke about this in Sweden. So, you have the fourth iteration of this and hopefully it will be a better presentation because of that. It also means I have spoken about this in four continents, Asia, North America, Europe, and now South America. I probably have the two Australia and Africa and I don't know whether anybody wants to hear me in the Antarctica, but we'll see about that. We face a time of great problems. Around the world, trade is distrusted, underattacked by popularist leaders in every country. This is something we have not seen since probably the 1980s when we had tensions between Japan and the US, but even then that was under the table, more covert, and many of the situations are dealt with through voluntary export restraint. and we've never seen such overt declarations effectively of war and it worries me. But let me begin with a pathology of it, a reality check, and then three issues I want to deal with. So the first issue is let's understand that trade is critical and most of you here being traders will understand this, but this picture is a wonderful picture. a German supermarket removes foreign goods, illustrating the problem of racism, but it also illustrates the problem of anti-trade behavior because you end up leaving only in Germany beer and alcohol, which probably we need if we remove all trade, but it doesn't really sustain you. Why is all this occurring? Why is this anti-racism, all this anti-trade coming together? The first reason is because the gains of free trade are oversold and underappreciated. I was at a conference with Larry Summers in Harvard three years ago, just before the American elections, and he was saying the problem is people say that trade will give you a billion dollars, two billion dollars, three billion dollars, but nobody feels it in their pocket. The gains of trade are because you get cheaper and better goods as consumers, but not necessarily more money. People lose their jobs, however, and they blame it on trade because factories move and they think that this is caused by trade. So you have diffused gains, concentrated misery, it's easy to blame trade, and jobs are being lost, make no mistake about it. But another economist in Harvard, Robert Lawrence, has done studies over the last 20 years, and has shown that jobs are mainly lost because of technology. Two weeks ago, John Oliver, in the show last week, tonight, did an entire episode on automation, and it's very clear that automation is taking away a lot of jobs. I have a friend who runs the world's largest burrito and spring roll factory in Singapore, and he still manufactures in Singapore, so when I was surprised about it, he says, you know how many people work in my factory? I said, 50? He said, no, three. Three people for the whole world because everything is automated. One to operate the machines during the day, one to operate at night, and one to clean it up every day. That's it. So I said, this is interesting but of course concerning. In addition to all of this, we're seeing much more visible immigration. Immigration is occurring, but in some ways at lesser levels than what occurred at the end of World War II. But at the end of World War II, immigration was less visible because you had traditional sources of immigrants, so people looked the same. Today, immigrants are coming from all over. People are looking different, and when you combine the first two to the third one, this results in racism and results in anti-trade package. Yet the reality is very different. The reality is that we are never more before connected, and Wallace will be talking a lot about this. When we think about any product, it's no longer made in one country. Many people think the iPhone is made in China. Just not true. The iPhone is assembled in China from parts made in the world. The actual value added for iPhones in China is less than 5%. If anybody has broken an iPhone, you'll know that the screen is one of the most expensive parts and that's made in Japan. You have component parts in Korea, mainly the DRAM chips, Germany, precision parts, and Singapore, some other metal parts as well. Indeed, there's greater linkages today from foreign direct investments and global value chains than ever before. There's a great need to understand that if you want investments, you need to trade, and you will not get investments if you do not trade. Yet people don't understand this and I think there's a great need to explain this. But explain it in a way which is not about economic gains. People are disbelieving today about pure numbers because they don't feel it. Economic theory and economic studies are still very useful, but I think we need to put it in terms that people can understand. in 2015, the Economist Intelligence Unit did a study about the most food-secure countries in the world. Most food-secure country in the world obviously is the United States. They do produce a lot of food, but the second most food-secure country in the world was Singapore and we produced no food. That's because of trade. Now, if I told a Singaporean, if you don't like trade, you don't like to eat. If anybody knows Singaporeans, they'll say, yes, we like trade. And this could be the same for climate change, environment, sustainable development, FDI. This linkage where people can viscerally connect with I think is critical. And maybe even the WTO, and I know that later on the Director General of the WTO, Mr. Roberto Azevedo, will be speaking. And I've been suggesting that maybe what we should be thinking about is the WTO should shift the focus away from being the attraction of what they think is wrong with trade to one which there's some transparency, some sort of discussion about structural adjustment policies beyond just safeguards. What are countries doing? And we can do this through the trade policy review mechanism. Are you retraining workers? Are you even thinking of universal basic income because of the rise of automation? Talk about these things and be involved in that process rather than just focusing upon economic gains in pure number theory rather than in actual things that people can relate to. Now let me move quickly then to the rule of law and trade. And I'm a lawyer by training. And I'm concerned about three areas that are in the last year more important and more critical than ever before. The rule of law and trade has occurred ever since World War II. The trial to World War II in the Smooth-Horley Terrace, the Beggar-Thy-Neighbor policies, which led to an increased Great Depression and some people even suggest led to the rise of Hitler and World War II. because of this, the Bretton Woods Institution, as many of you know, the IMF, the World Bank, and the International Trade Organization was set up at the end of the war. The ITO was still born because President Truman of the United States didn't think he could get it through Congress. So only to get the General Agreement in Trade and Terrorists was passed by presidential decree with the basic understanding there's no unfair discrimination and a reduction of terrorists all the time. But a big gain came in 1995 when the World Trade Organization came to being and we moved in law from a requirement that all parties need to agree to adopt an award to a negative consensus whereby all parties need to agree not to adopt an award effectively making binding dispute settlement final in the trade regime. And most international lawyers around the world think this is the most effective international law regime with ten times more cases than the ICJ throughout history and far more effective compliance than ever before. Yet in 2018 Mr. Donald Trump instituted a variety of different terrorists which may or may not be capable of being defended in the WTO and these are just some of them. Tariff on 30% to 50% on solar panels and washing machines, 25% tariff on all steels and 10% tariff on all aluminum products ostensibly for national security purposes and a tariff of 25% on 818 categories of goods imported from China worth about $50 billion using a special 301 case alleging IPA violations by China. This resulted in retaliation by trade partners. Canada imposed retaliatory tariffs, China imposed retaliatory tariffs and also fought a claim at the WTO. EU did the same, Turkey, Mexico, Switzerland, Russia, Norway, everybody has come in and now in the last year over 30 cases in the WTO dealing with this. This is unprecedented. To put it in pictures and perhaps in words that maybe Mr. Trump can understand, boom, kaboom, oops. So three questions. First question, how should national security be interpreted in the pending WTO cases, which include not just the U.S. cases, but Qatar, UAE, Russia, Ukraine, and the U.S. steel aluminum tariff cases. And yet at the same time we also have the potential that by the end of this year we wouldn't have an appellate body and therefore potentially no finality because there's no appeal process in the WTO. And ultimately, does WTO law and international trade law still matter if economic civil powers choose to continue to breach their obligations? So let me deal with the first one, national security. This is Article 21. It's never been invoked during the time of the WTO. There have been a few get cases before, but never invoked at the time of the WTO. And the particular provision in question is nothing in this agreement should be construed to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for protection of essential security interests. And then subparagraph three, taken in a time of war or other emergency in national relations. So this is what is relevant. So which it considers is a relevant phrase, and taken in time of war or other emergency in national relations. Now the reason why it's never invoked is most people think it blows a great loophole in the WTO training system, and nobody really in the past thought that this would be a good way to resolve disputes or plead them. However, some countries have expressed opinions. The US has always expressed an opinion that this is completely self-judging because it considers means the US considers. In its third-party memorandums, the EU in some of the cases have suggested that it's purely objective, a complete review. Personally, for me, I think the EU position is a little bit too extreme, and I think the law abhors self-judging in any legal rationality. And I would suggest perhaps a subjective-objective perspective, what I call a subjective-objective. So one interpretation of eight considers is that a member relying on it has to show me that it's indeed considered, it has actually in good faith considered measure as necessary, for the protection of essential security interests. that this is largely a procedural matter, but the process of consideration must also be one that a reasonable man, not the reasonable man, but a reasonable man, could have come to. This is some significant due deference, perhaps beyond Article 17.6 of the Anti-Dumping Agreement, which you are familiar with. This is a methodology found in many administrative reviews in jurisdictions around the world, requiring procedural regularity and substantive rationality, with due deference, I think, to a margin of appreciation for governmental decisions. I think this could be a way we will see. There are currently cases in WTO for the UAE and Qatar, Ukraine and Russia, and the U.S. deal tariff cases. Interesting statement I would make about Russia is I want to know whether Russia is taking this in time of war international relations, and I would like to hear their views on that, though of course I wouldn't ask them while in Russia. There were pre-WTO GATT cases, none of them really came about. One interesting one to note is a Swedish footwear case, which they argued that because you need boots on the ground to go to war, Sweden needed to put a ban on all importation of shoes into Sweden because you needed to continue with the shoe industry in Sweden. This, of course, was laughable and eventually was withdrawn by Sweden after complaints. There is a 82 decision regarding the GATT, Article 21, but basically it says that they recognize the problems and they should keep all their rights but keep each other informed if they were to invoke it. It's not so relevant. The WTO appellate body will eventually have to decide this, even after panels do it this year, I think, with those cases. The trouble is that at the end of this year we don't have an appellate body. I didn't want to do a picture where the faces are crossed out. It's unfair. They're all still with us and they're good friends, very good people who have done service for this community but many of them have retired because the term of office has come up or have been prevented from being renewed by the USTR veto on the appointment to the appellate body. Currently we only have Ujiao Singh Bhatia, a gentleman from India, a former ambassador, Mr. Thomas Graham from the United States and Madam Hong Zhao from China. Mr. Ujiao Singh Bhatia will retire by the end of this year after eight years and so will Mr. Thomas Graham. Leaving only Ms. Hong Zhao who will be only one and you need three to form a quorum. So we have a big problem. In fact even now because she was counsel for China for many issues she has reclused herself from many of the cases dealing with China that she advised on. So effectively we don't have a pallet body. Why is the US blocking all of this? Well the US has a laundry list of concerns. I wouldn't go into any of them because I think they're just in many ways throwing mud. I don't think it's very serious nor overall very impactful. The main way to understand it is that Mr. Lighthizer has expressed in his own words and so as Mr. Michael Pence the former vice president of the United States in a speech that they don't think they should be adjudicated by the WTO. The US shouldn't be under this system and they should refer back to the GATT days where the US had a veto. and I think indeed that is the case. So we're going to likely see a non-appointment even by the end of this year. The EU has suggested clarifications to some procedural methods in the WTO's dispute settlement system. I think that is useful and they do need to be amended. As Rahm Emanuel former chief of Barack Obama said never let a good crisis go to waste and we should amend it other academics suggested DSU article 25 mutual arbitration has only been used once before and I think we should go further we should institutionalize this on a prospective basis through a coalition of members by way of a plurilateral agreement showing that if we don't have a ballot body we all agree not an ad hoc basis or episodic basis but an ongoing basis to refer everything to an appeal which will be final through arbitration mechanisms currently all FTAs refer to the WTO and very seldom activate their own dispute settlement mechanisms if the WTO doesn't exist then the second best alternative will strengthen these things this is the DSU article 25 and it's mutual agreement of the party so I think a plurilateral is possible finally does WTO law still matter we don't have an appellate body there is trade wars does law matter well there are many international law cases where countries do not comply the famous Nicaragua case the Palestine Wall case recently the Chinese South China sea arbitration it doesn't mean that law matter there's always a cost for non compliance the big debate between two academics or two groups Robert House is well known to many of us and Rudy Tytel versus Goldsmith and Posner suggest compliance is not the test of whether international law matters we think about even domestically some domestic judgments are not complied with we do not say that because of that domestic law doesn't matter in fact you could also say that you could have the domestic judgment but not be able to enforce it overseas does that mean that domestic law doesn't matter I think the great positivist HLA Hart argued that having an obligation and thinking about sanctions is not the same thing this identification distorts the role played in all legal tort in this course because law is about not normatism and not about forcing sanctions or compliance value international trade law it clarifies obligations by interpretation focuses international attention it's normative it's cognitivist it defines the outlaw and most important it's a legal technology for trust creation and settlement of dispute therefore we live in interesting times and it worries me because the times look very similar to the 1930s we have a rise of nationalist leaders unilateral or target actions by states non-cooperation anti-trade we need to do more to communicate the value of trade by explaining in terms beyond economic gains and to get that buy-in from people economies are still very important because we need to show that there is these ties between food security for example and trade but the rule of law continues to be important if only as a coalition of friends of trade as a useful legal technology it allows us to trade with trust and even countries that undermine the rule of law the law creates normative and cognitivist points of references for the rest of us and even if there's no WTO and I'm quite glad that in some ways my boss Roberto Azevedo is in the room he's the one who appoints me as a WTO chair and I'll say even if we don't have a WTO it is not great it will be a second best but we will still have trade laws based on the rule of law because it will be useful for most rational and enlightened countries I want to end with this I think I expect the worst but I hope for the best and I started off with a picture of Star Wars and I remember that episode 4 is A New Hope but I was walking by Beto de Bartman the other day in Villa Medellina and I saw this on the wall the reason why it's on the wall was I put it there and I was in Rio for carnaval and I kept hearing everybody say legal 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 and I was wondering why were they saying that and I thought oh what a marvellous phrase so I came up with this phrase a lei é legal thank you very much Bom, vamos passar agora para a apresentação do professor Wobbs Bom, antes de mais nada eu quero agradecer o convite do Ibrake quero parabenizar pelo evento um evento de extrema relevância e importância para o cenário que nós estamos atravessando acho que o professor Michael trouxe problemáticas sobre o comércio internacional principalmente quando a gente vem e está acompanhando um discurso de abertura de comércio dado o que está acontecendo no mundo acho extremamente relevante essa temática e quero parabenizar o Ibrakequina pela composição da mesa na presença do Rabir e da Andrea ambos tiveram contato comigo através do e-mail me fizeram o convite de imediato de pronto eu aceitei para poder trazer algumas questões que eu penso que sejam relevantes em relação ao processo de desenvolvimento da economia brasileira e a inserção internacional da economia brasileira pelo convite um dos motivos foi justamente um livro publicado no qual eu tenho três capítulos sobre uma pesquisa que nós realizamos no IPE sobre cadeias globais de valor e no IPE tem um diretor muito atuante que é o Ivan Oliveira que tem puxado essas pesquisas que demonstram uma preocupação muito grande em como o Brasil deve pensar estratégias de se inserir internacionalmente bom eu fiz uma divisão da minha apresentação vou tentar cumprir os 20 minutos o professor tem um problema sério com o tempo e isso também eu também tenho esse problema mas eu tentarei cumprir esses 20 minutos eu no primeiro momento vou fazer uma breve apresentação sobre algumas características do que vem a ser cadeias globais de valor e posteriormente levantar algumas problemáticas a partir da realidade da inserção internacional do Brasil então no primeiro momento o contexto que surge a cadeias globais de valor é justamente o período entre os anos 80 e os anos 90 que na minha concepção é uma redefinição do conceito de divisão internacional do trabalho esse processo de repensar a divisão internacional do trabalho é importante que a gente tenha clareza que na economia internacional a gente está passando por transformações profundas com a crise do modelo fordista a ascensão do modelo toyotista de produção do Justin Time com a crise do sistema de Bretton Woods com a ascensão e uma nova forma de se repensar o sistema monetário internacional e um dos elementos fundamentais que eu penso quando a gente trata é pensar a política industrial dentro de uma nova fronteira tecnológica que surge nos anos 80 que é a terceira revolução tecnológica que muitos chamam na literatura chupiteriana de terceira revolução industrial porque que eu acho que é importante a gente ter clareza dessas transformações no cenário internacional nos anos 80 e nos anos 90 para pensar o Brasil porque nesse período principalmente ali com a crise dos anos 70 com o fim do segundo PND em 1977 e o início do governo Figueiredo com o triênio da crise no início dos anos 80 e a sequência com o governo Sarney o Brasil basicamente refletia apenas sobre política de estabilidade então a nossa indústria ela fica extremamente defasada ainda mais quando a gente compara com uma nova fronteira tecnológica que tem como base a chamada microeletrônica com as características da terceira revolução industrial por que que eu estou comentando isso porque quando a gente pensa o processo de abertura da economia brasileira dado esse contexto internacional a gente pode analisar com melhor clareza os impactos que isso tiveram na nossa economia em particular levando em consideração a inserção internacional do Brasil então veja essa transformação que vem acontecendo nos anos 80 tem um dos elementos que é a chamada rápida industrialização de vários países o que muitos autores vão chamar de catch up ou de emparelhamento industrial muitos autores tem um livro A Corrida pelo Crescimento Industrial do Nayar que usa os dados da OCDE dados internacionais para justamente dizer olha o comércio sul-sul ou as estruturas industriais no mundo elas vêm tendo um nivelamento entre as economias avançadas e as economias em desenvolvimento então esse movimento de avanço das economias dos países em desenvolvimento foi acompanhado ao mesmo tempo por um processo de desindustrialização das economias desenvolvidas o que é importante que se diga que esse processo de desindustrialização das economias desenvolvidas é um processo de maturação de qualquer economia que chega a um patamar de desenvolvimento como esses países chegaram por que eu estou citando isso? porque para muitos na literatura o processo de desindustrialização que se abate sobre a economia brasileira a partir dos anos 90 é precoce extremamente precoce porque nós não conseguimos completar nossa estrutura industrial o fato de a gente não ter completado não ter alcançado o nível de maturidade na nossa estrutura industrial implica em que muitos autores afirmam que o processo de desindustrialização da economia brasileira ele foi feito de forma acelerada precoce trazendo fragilidades na nossa estrutura industrial e se refletindo na nossa inserção internacional ao mesmo tempo que tem essas transformações a gente vai ter um processo de liberalização se vocês pegarem os dados da OMC a gente vai ver que há uma intensificação do comércio a partir dos anos 80 dos anos 80, 90 tanto do volume de exportação como do volume de importação e aí se cumpre um elemento que o Krugman discute muito no seu livro de teorias de comércio internacional que é o comércio entre indústrias e eu acho isso extremamente interessante porque abre a possibilidade de inserção internacional de vários países alterando a sua pauta exportadora assim como também alterando a sua pauta importadora esse processo de expansão do comércio entre indústria ele vai ser acompanhado pelo fatiamento da cadeia de valor é o que muitos vão chamar de cadeias globais de valor ou seja um processo de fragmentação de dispersão da cadeia produtiva nesse processo de dispersão de fragmentação da cadeia produtiva que torna as estruturas produtivas multifacetadas a produção ela se torna extremamente flexível e dispersa geograficamente atingindo os países asiáticos atingindo os países da América do Sul atingindo os países europeus atingindo os países da África também e da América do Norte nesse sentido qual que é a questão básica que eu acho bem interessante é que muitas empresas muitas indústrias elas vão sair da sua condição delimitada nacionalmente para um processo profundo de internacionalização esse processo de internacionalização buscando uma exceção dentro dessa segmentação da cadeia de valor particularmente na ascensão da produção de bens intermediários e aí vejam nesse processo de fragmentação e ascensão dos bens intermediários a gente tem um processo de hierarquização do comércio que é fundamental a gente ter clareza dele porque é importante a gente ter clareza desse processo de segmentação e hierarquização porque o comércio ele não é homogêneo nós não trabalhamos com fronteiras ou com funções de produção homogêneas idênticas nós trabalhamos com funções de produção heterogêneas com países que tem economia de escala rendimento constante e competitividade ou seja tecnologia não é o bem público tecnologia é privada o que significa dizer que a gente precisa tratar dessa temática em cima de problemáticas de conflitos que surgem dentro da economia política do comércio internacional que são os interesses das nações o fato de a gente ter um mercado global não significa dizer que as nações não tenham seus interesses dentro da lógica comercial dentro da divisão internacional do trabalho portanto quando a gente tenta identificar o comércio hoje o comércio se dá basicamente dentro desse quadro um comércio completamente fragmentado e é interessante porque quando a gente discute teorias do comércio internacional teoria das vantagens absolutas teoria das vantagens comparativas o modelo de Hacks a gente sempre trata das vantagens comparativas no produto final e hoje a coisa mais difícil do mundo é você identificar vantagens comparativas no produto final dado que a produção é completamente fragmentada você pegar um celular a capa é produzida em um lugar o chip produzido em outro lugar e por aí vai então identificar a competitividade no produto final ela é um elemento ultrapassado dentro de se pensar a política de inserção internacional política de competitividade política industrial essa dispersão da cadeia global de valor pode se dar por terceirização o offshore ou o outsource por muitos países que é você na verdade o outsource que é o processo de terceirização e o offshore é quando as empresas deslocam suas atividades produtivas para outras nações o que traz um debate extremamente importante que é o tipo de investimento estrangeiro direto que nós vamos receber ou que nós vamos fazer na literatura o Dani e o próprio a OMC a OCDE tem estudos que fazem uma composição da distribuição do investimento no mundo pelo crossboard ou pelo investimento Greenfield por que isso é importante a gente ter clara essa definição por que isso tem impacto nas nossas contas externas por que isso tem impacto nas nossas relações infraestruturais quando a gente tem traduzindo o crossboard para muitos na literatura ser um investimento em um dinheiro direto patrimonialista que compra empresas já estabelecidas não é um investimento Greenfield que está criando estrutura produtiva nova isso é preocupante porque isso pode impactar diretamente na nossa estratégia de política industrial e na nossa forma de inserção internacional e aí o setor de serviço dentro desse processo ganha muita importância e é um setor que no caso brasileiro é extremamente precarizado precarizado e de baixa renda ao contrário do que nós acompanhamos na nossa economia desenvolvida quando a gente chama e trata da temática da desindustrialização em geral nos países maduros a indústria vai perdendo relevância mas o setor de serviço vai ascendendo mas é um setor de serviço altamente qualificado com elevada renda com efeito na cadeia produtiva lá rostou para frente e para trás muito importante quando a gente analisa e compara o nosso setor de serviço a nossa estrutura industrial com o mundo isso nos traz preocupação muitos autores quando tratam dessa temática eles reconhecem basicamente que a cadeia global de valor ela não se dá de uma forma simétrica ou seja não é igual alguns países estão ganhando outros países estão perdendo e na minha concepção identificar essa relação de perdas e ganhos basicamente é resultado de se pensar políticas industriais e políticas de inserção internacional o que eu vejo que tem muitas vezes ficado à margem se pensa muitas vezes no comércio mas não se fala em política industrial na minha interpretação o comércio internacional é um reflexo da nossa estrutura produtiva e a gente pode analisar isso basicamente pela pauta exportadora brasileira e pela pauta importadora brasileira e estudar nossas estruturas produtivas principalmente setoriais e a gente vai ver isso então tem um estudo que foi publicado pelo OCDE que vai trazer algumas evidências basicamente tratando de dois indicadores de um indicador para trás que é analisar a participação de produtos ou de insumos estrangeiros nos nossos produtos exportados esse é um indicador para trás e um indicador para frente que é analisar a participação dos insumos brasileiros nas exportações de outras nações somando esses dois indicadores para frente e para trás nós teríamos aí o resultado da inserção do Brasil nas cadeias globais de valor esse estudo foi publicado se não me falo a memória em 2014 2015 2012 desculpa da OCDE e ao publicar esse estudo ele gerou vários debates sobre a fragilidade da nossa inserção o Brasil não deixa de se inserir ele se insere mas a minha preocupação é a forma como nós nos inserimos discutir a inserção e segundo o próprio estudo da OCDE ele vai reconhecer ao contrário do que muitas pessoas que defendem a loja das cadeias globais de valor que essa inserção que a divisão internacional do trabalho estabelecida pelas cadeias globais de valor ela é desigual extremamente desigual e aí qual que é a ideia os países da Ásia são os países que mais se inserem de forma competitiva no comércio internacional o Brasil ele se insere de forma extremamente frágil com a participação muito maior para frente do que para trás somando da 30% o Brasil na América Latina acho que é o único país que se insere dos países não membros da OCDE acho que não vai dar para visualizar esse gráfico mas ali tem o Brasil como um dos poucos países na América Latina que se inserem nas cadeias globais de valor quando se identifica que o Brasil se insere mais para frente do que para trás aí vem a pergunta porque veja o diagnóstico é que em geral países com estruturas produtivas frágeis se inserem com uma participação maior para trás do que para frente no caso do Brasil é o inverso mas isso não reflete um elevado nível de competitividade de ganhos do comércio internacional para a economia brasileira pelo que nós fazemos porque nós exportamos commodities ao contrário portanto do que se poderia diagnosticar de que a inserção frágil do Brasil é por ser uma economia fechada é importante que a gente leve em consideração o que nós exportamos se nós quase 80% das exportações são de produtos de baixa intensidade tecnológica com produtos não classificados se nós não temos muito conteúdo importado na nossa exportação é porque esse setor do agronegócio é muito forte ele tem vantagem competitiva de tal forma que ele necessita de pouca importação não é o fato da economia brasileira ser fechada se nós exportássemos produtos intensivos em tecnologia possivelmente possivelmente a nossa participação nas cadeias globais de valor com o maior conteúdo importado nos produtos que nós exportamos aumentaria porque a nossa estrutura produtiva é frágil e nós temos um conteúdo de importação elevado isso é fato é só vocês pegarem o resultado da balança comercial de alguns setores específicos a indústria automobilística a indústria farmacêutica que geralmente apresenta déficit na balança comercial setor de alto pés em particular quando nós temos um aquecimento do mercado interno passando isso aqui e aí vejam eu já adiantei um pouco sobre as principais problemáticas da inserção e aí vou adiantar e deixar mais para o debate da inserção internacional é que a nossa inserção internacional ela se dá basicamente em produtos de baixa intensidade tecnológica e um ponto relevante é que nós temos que pensar que quais são as empresas que estão se inserindo porque se fala muito em concorrência perfeita mas veja o mercado ele é marcado o mercado internacional por grandes oligopólios basta você ver os dados do próprio Ministério do Comércio Exterior se você pegar as grandes empresas pelos dados do Comércio Exterior acho que apenas 25% em termos de números são exportadoras mas quando você pega esses 25% elas representam quase 98% do valor exportado e o mundo se divide assim dominada qualquer um que estuda organização industrial tem clareza desse processo dada essa fragilidade da economia brasileira uma característica das cadeias globais de valor é qual portanto então é as políticas adequadas para promover a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor o Gary Becker escreveu um livro em 1985 que ele dizia assim olha a melhor política industrial é aquela que não existe é não ter política industrial e quando a gente fala política industrial a gente está falando de selecionar setores específicos considerando-os aptos a se fortalecer e ao mesmo tempo ter capacidade de inserção e competitividade no comércio internacional o que significa dizer que quando você adota a política industrial pensando num processo de inserção internacional alguns vão ficar fora nem todo mundo sai ganhando essa é a realidade de se pensar política industrial e esse discurso de que a melhor política industrial é aquela que não existe ela é muito feita usada fazendo comparações entre os países da América Latina e os países da Ásia e aí vem aquelas velhas comparações porque o modelo de industrialização substitutiva de importações fechou a economia brasileira e impediu a inserção internacional mais competitiva porque a Ásia adotou export led uma economia voltada para fora e portanto conseguiu avançar minha tese de doutorado é sobre a Coreia do Sul em 2014 foi considerada a terceira melhor tese de economia do Brasil eu posso garantir a vocês que esse tipo de comparação é uma simplificação da realidade absurda existem muitas outras características que vai além dessa simplificação para nós entendermos por que a Ásia é um país que se insere muito mais competitivo do que os países da América Latina que não se resume apenas a entender a industrialização substitutiva da importação ou export led concordo com várias críticas que se fazem a industrialização substitutiva de importações em especial ao prolongamento do nível de protecionismo dos setores acho que foi um erro acho que foi um grande erro mas existem outros elementos que deveríamos considerar eu acho isso bem importante um deles é termos clareza das medidas que promoveram o processo de abertura da economia brasileira nos anos 90 existem vários estudos que apontam para uma sobreposição da dinâmica financeira sobre a dinâmica produtiva financiarizando a atividade econômica brasileira quando a gente pega o início dos anos 90 com taxa de juros selic a 42% e inflação de 20% com a rentabilidade real dos ativos financeiros em 20% é de pensarmos quem é o setor produtivo quem vai investir como dizia o Keynes investimento em estruturas produtivas no longo prazo existe uma imprevisibilidade que tem riscos quando você tem uma estrutura macroeconômica que privilegia a lógica financeira nos traz preocupação porque as próprias empresas internacionais elas diversificam seus ativos nenhuma empresa hoje atua fazendo investimento apenas pensando no seu setor produtivo ela faz uma leitura do cenário macroeconômico da posição do Banco Central da posição do Ministério da Fazenda da lógica da condução da política fiscal política monetária e toma decisões no nosso caso nos anos 90 claramente nós tivemos um modelo na minha concepção na minha interpretação que prejudicou a estrutura industrial brasileira e promoveu o que muitos autores vão chamar de reprimarização da pauta uma regressão na estrutura produtiva um processo de desindustrialização que foi precoce extremamente precoce e veja o comércio internacional hoje as cadeias globais de valor propiciou muito o comércio regional se vocês pegarem o comércio da Ásia 60% é feito com países asiáticos quase 70% na Europa então são países que fazem comércio regionalmente local fechando suas economias muitas vezes para as demais aí nos traz uma preocupação em como a gente pensar por exemplo quando eu trabalhei para o BID o projeto do BID era sobre pensar a integração de cadeia produtiva na América Latina a gente pesquisou isso de 2003 até 2014 com pesquisadores da Argentina do Uruguai do Paraguai e do Brasil e identificamos a fragilidade da integração produtiva na América Latina por que pesquisamos isso? porque uma das propostas era integrar a região para tentar se inserir de forma mais competitiva outro problema que eu já citei é o investimento direto estrangeiro e aí eu vou citar o caso da indústria automobilística é o caso que eu estudei a indústria automobilística hoje no Brasil ela se preocupa fundamentalmente com o mercado interno 83% 84% da sua produção é voltada para o mercado interno o regime automotivo brasileiro de 1996 o Innova Auto de 2012 no governo da Dilma e o regime automotivo brasileiro no governo de Fernando Henrique tinham como um dos propósitos estimular a inserção internacional desse setor para contribuir para uma melhora do nosso resultado da balança comercial qual foi o resultado? que ele se mantém fundamentalmente voltado para o mercado interno o investimento da indústria automobilística como proporção do faturamento líquido não ultrapassa 5% em 2012 ela quase bateu acho que 120 bilhões de lucro e não aumentou em termos relativos o investimento na estrutura produtiva no Brasil pelo contrário ela está fechando no Brasil dado a dependência que ela tem do mercado interno e não ter montado uma estratégia de inserção internacional a indústria automobilística é um exemplo de outros setores que também estão muito mais preocupados com a exploração do mercado interno do que o mercado externo ao contrário do que nós defendemos para finalizar que eu acho que já passei o meu tempo muitos outros países estão pensando em política industrial Estados Unidos a Alemanha foi o primeiro país a propor um projeto de política industrial para a indústria 4.0 a Coreia o Japão os Estados Unidos com o complexo universidade indústria militar e governo portanto dado esse cenário a gente tem que pensar em políticas industriais em particular que foquem a nossa inserção na cadeia global de valor em setores mais intensivos em tecnologia o que significa dizer que nós temos que pensar em sistema nacional de inovação que nunca se pensou criamos vários parques industriais nos últimos anos mas eles não estão atrelados a um sistema nacional de inovação basta analisarmos a forma que foi feita a expansão do ensino superior do Brasil nos últimos anos concentrada em custos que não estão associados à estrutura produtiva do país que foi um erro não marginalizando os outros custos mas pensar em expandir o ensino superior em inserção universalizar é pensar na estrutura produtiva é pensar numa política industrial que tenha como princípio se inserir o Brasil em um nível de competitividade no comércio internacional e aí eu acho que esse é um dos grandes desafios pensar na economia dentro da cadeia global de valor mas pensar na política industrial a abertura por si só ela não resolve nosso problema e os anos 90 estão aí para mostrar isso obrigado agora com a palavra o doutor Rabinasser vai tecer alguns comentários sobre as apresentações que a gente ouviu muito obrigado muito obrigado Andréia obrigado Francisco pelo convite o IBRAC eu acho que foi assim essas apresentações foram muito interessantes porque a gente está no momento de tratar aqui no Brasil de abertura comercial e de maior inserção do Brasil na economia internacional por isso que a gente achou interessante falar um pouco do cenário atual no comércio internacional das tensões existentes hoje por um lado que foi o que o Michael tentou trazer por outro a gente tratar de cadeias globais de valor que é uma expressão que a gente ouve muito aqui mas mas eu eu realmente acho que foi muito útil o Wallace nos explicar um pouco o que são essas cadeias globais como elas evoluíram ao longo do tempo e como foi a participação do Brasil nisso então o Wallace procurou trazer essa questão das cadeias globais de valor e tem uma terceira questão que é a inserção brasileira a luz deste contexto nessas chamadas cadeias globais de valor quer dizer esse é o tema central digamos e eu vou dividir os meus comentários de acordo com esses três temas que eu identifico nesse nosso painel então o primeiro são as guerras comerciais as tensões hoje existentes segundo as cadeias globais de valor terceiro a inserção da economia brasileira eu vou o primeiro tema o primeiro tema que é das guerras comerciais o que eu acho que é importante é a gente situar o que nós estamos vivendo hoje no que é a evolução histórica deste sistema que nós chamamos de sistema multilateral de comércio me parece claro que a partir da segunda guerra mundial nós vivemos desde então até muito recentemente um período de ênfase maior na cooperação na dinâmica da cooperação nas relações internacionais isso obviamente foi uma reação organizada da comunidade internacional ao que tinha vindo antes as tensões e os conflitos que vinham antes e prevaleceu durante este período esta dinâmica da cooperação no que se refere ao comércio eu acho que isso foi muito claro e é o que nós talvez conhecemos melhor mas isso ocorreu em outras áreas da vida internacional também isto se dá por meio da criação tanto de regras em várias áreas da vida internacional quanto instituições no que se refere ao comércio a gente tem todo este sistema a partir do GAT estruturado em torno da liberalização do comércio e dos benefícios que isso deveria trazer para todos mas isso também ocorreu em outras áreas como direitos humanos direitos sociais meio ambiente são todos temas que passam a merecer mais regulação conjunta pelos países então é isso que eu chamo da dinâmica da cooperação prevalecendo durante estes 50 ou 60 anos com avanços e retrocessos sobre a dinâmica do conflito ou das tensões que são inerentes às relações internacionais muito bem o que eu acho que se conseguiu fazer ao longo desse tempo foi realmente construir uma ordem liberal no âmbito do comércio é uma ordem inspirada pelo liberalismo econômico agora esta ordem obviamente não é imune a críticas então ela e ela sofreu ao longo deste tempo muitas críticas inclusive de países como o Brasil entre essas críticas estão a de que há assimetrias neste processo interesses de alguns foram levados mais em consideração do que outros há as críticas de que o sistema não entregou todos os benefícios que ele prometia há críticas de que ele foi desigual ou seja esta evolução na cooperação foi desigual foi desbalanceada foi incompleta em certas áreas e isso é claro porque sempre os países apesar de buscarem cooperação o ponto de partida sempre será o interesse nacional isto não é um fenômeno de hoje isto sempre foi assim a questão é como se projeta o interesse nacional nas relações internacionais e nos acordos internacionais então havia uma espécie de compromisso mas obviamente como os interesses nacionais estavam na origem a gente tem um sistema imperfeito porque é um sistema em que prevalecem certos interesses ao longo do tempo e portanto ele cria desilusões agora isso aconteceu ao longo de toda a evolução do sistema mas me parece que hoje claramente e isso o Michael mostra na apresentação dele atualmente há um questionamento forte desta ordem liberal então é um momento de crise de desafio desta ordem eu acho que os motivos também o Michael explica muito bem a liberalização comercial trouxe benefícios mas traz perdas e acho que essas perdas hoje tem influenciado nessa crise que a gente está vivendo agora uma outra observação importante é que é que esse avanço foi todo feito por meio do direito por meio das regras por meio do direito internacional internacional e aí vem a pergunta do Michael se este direito internacional do comércio continua sendo relevante e eu concordo que é muito então tem um patrimônio acumulado em termos de evolução do comércio que não deixará de ser relevante de uma hora para outra agora e algo interessante em relação às regras é que estes questionamentos estes desafios se dão em geral no âmbito das regras e com base nas regras então qualquer país por mais forte que seja sente a necessidade de justificação jurídica para as suas atitudes no limite obviamente os países podem descumprir as suas obrigações isso acontece mas eles sempre procurarão justificar as suas atitudes com base nas regras e no âmbito das instituições desse sistema acho que isso é importante passando para o segundo tema das cadeias globais de valor eu diria que as cadeias globais de valor e acho que isso é confirmado pela apresentação do Wallace foram um resultado desta evolução no sentido da cooperação então a intensificação dos acordos comerciais a partir do sistema multilateral e descendo acordos regionais acordos bilaterais isto possibilitou e incentivou e criou as condições para essa dispersão da produção com custos baixos então isto é que permite que se estabeleçam as cadeias globais de valor o comércio entre companhias dá portanto dinamismo a economia internacional e ao comércio internacional então me parece claro que o fenômeno das cadeias globais é um resultado desta intensificação da cooperação por meio de acordos internacionais tanto de comércio quanto de investimentos o que me conduz é o terceiro tema e o Brasil nisso e a nossa inserção nestes dois fenômenos digamos a liberalização comercial e a cooperação cada vez maior e as cadeias globais de valor a gente sabe que o Brasil sempre deu prioridade ao sistema multilateral sempre foi um participante ativo do sistema multilateral de comércio mas nunca conseguiu ter uma participação nos fluxos comerciais equivalente ou compatível com este peso que ele teve no sistema e fora do sistema multilateral de comércio a gente sabe que o Brasil tem muitas dificuldades em fazer acordos comerciais relevantes isso dura até hoje e acho que é uma das questões que estão na pauta então a conclusão eu diria é o Brasil me parece não tirou não conseguiu se beneficiar como deveria e como teria sido do interesse de todos nós tanto da liberalização comercial e desta cooperação quanto das cadeias globais de valor e acho que isso fica claro também na apresentação do Wallace muito bem à luz disso deste diagnóstico o nosso painel fala em desafios em quais são portanto os desafios bom é simples dizer seria simples dizer o Brasil o desafio é se integrar as cadeias globais de valor mas aí tem um ponto interessante na exposição do Wallace que é quais cadeias globais de valor ainda há tempo de a gente se integrar as cadeias globais de valor tais como elas se desenvolveram até aqui ainda faz sentido falar nisso quer dizer nós vamos nos integrar as cadeias globais de valor que existem na Europa e na Ásia não sou economista mas me parece que isso seria difícil e assim e é difícil porque há um outro desafio agora que é o desafio da nova forma de produção das novas tendências então por isso acho que faz todo sentido o Wallace dizer não aqui a questão é pensar política industrial que política industrial com quais instrumentos e definir como se dará esta nossa inserção que o painel anterior levantou esta questão como fazer a inserção como fazer a abertura essas são as questões principais e eu acho que a gente tem que tentar buscar soluções a isso uma possibilidade e aí Michael eu dirijo isso a você essa questão uma possível solução para lidar com estes desafios do Brasil é intensificar os acordos comerciais fazer mais acordos comerciais junto com Mercosul em princípio se isso é uma solução real para essa maior integração e para o Wallace uma questão que me ocorre é me parece assim que essa inserção competitiva depende ou dependeria essa inserção maior da gente ter maior competitividade no acesso aos fatores de produção e aí eu concordo que isso envolve outras questões que não acordos comerciais apenas quando eu falo de fatores de produção eu falo de insumos baratos e de qualidade capital mão de obra tecnologia mão de obra qualificada e talvez principalmente tecnologia desenvolver tecnologia para nos auxiliar nessa maior integração então estas são questões que vão além realmente de acordos comerciais de acordos comerciais e aí talvez pensando nesta lógica das cadeias globais de valor talvez eu acho que o Brasil tem que refletir sobre a sua posição no mundo então tem a discussão bom o Mercosul é relevante ainda ou não e nós devemos fazer acordos apenas bilaterais assim me parece que nós temos que voltar um pouco às origens e dizer e os dados do Wallace confirmam isso as cadeias globais o adensamento do comércio se dá por regiões principalmente então nós temos que pensar numa integração produtiva radical me parece na América Latina e o Brasil precisa liderar este processo e muitas vezes fazer concessões de maneira unilateral aos nossos vizinhos para que fábricas de produtos que hoje não podem mais ser produzidos no Brasil de forma competitiva possam se instalar no Paraguai com todas as garantias de que possam exportar para o Brasil esta matéria-prima barata para as indústrias daqui é a gente tirar todos os que o Tomás eu ouvi o Tomás Zanotto da Fiesp eu ouvi uma vez dele essa expressão retirar todos os irritantes que nós temos com os nossos vizinhos porque o Brasil tem que liderar esse processo de integração regional porque talvez o ponto de partida para esta maior integração está nisso da gente desenvolver tecnologias e integração maior primeiro aqui na nossa região no nosso entorno que é a nossa área de influência imediato então essas são as considerações que eu quis fazer e eu levantei aqui duas questões para os panelistas sem prejuízo do público participar obrigado eu vou abrir um tempo então para os panelistas comentarem em resposta às perguntas do Rabi just to make sure ok Michael was it clear Michael yes I'm thinking about it because it's a real hard question I think like all legal answers I will give the answer it depends it's complicated because first let me begin with a response to Wallace's comment that Gary Bakker said that the best industrial policy is no policy and you compare that with Asia I had a wonderful discussion yesterday with Professor Bressa-Pereira specifically on this issue and I think it's not that in Asia we didn't have industrial policy but we had an industrial policy that was pragmatic it was very clear five-year ten-year industrial policies put in place but they were very pragmatic this is compared to thinking about the Chicago School of Economists sort of the old joke and I'll combine two jokes two Chicago School Economists walk out of hall one says the other I guess it works in practice but does it work in theory and then he sees a $50 bill on the pavement and he bends down to pick it up and his friend stops him and says no 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 if it truly existed the free market would have picked it up already I think the very fact that we don't believe in a completely efficient free market suggests that we do probably need to have some sort of industrial policy and that industrial policy could include even protecting infant industries but infant industries need to be given a chance to grow up and if you don't allow infant industries to grow up they will be forever infants and I think yesterday in my discussion with Professor Pereira we came to a conclusion that what is needed is constant calibration so in any FTA it shouldn't be we do FTA we don't do what kind of FTA we do and that comes first with having a very clear idea of a five year ten year industrial policy but not one wedded to theory but to pragmatism and practice I think one of the most problematic of the international economy is the access to factors in particular the capital that is high by definition the capital is intensive and diffusory of technology so so the Brazil cannot can aprofundar and develop the capital the capital of the national and social you can see that every time we have a more of the product of our income the volume of import of the is result of our fragility estrutural in particular of the capital the IED recently published a study that a big part of our import of the capital is of the of the what we put in situation of competition competitive is close to what is in the countries central the question is how to develop this it simple because it is a process of the competitiveness sustentable in products of high intensidad tecnológica and long time what requires formular políticas industrials and I concordo dentro of a pragmatism given as international international I think we have to be pragm and and much less ideológico and much more pragmático I think that industrial and international have to be pragmática it is what I see in my conception of the trajectory of the development of the Korea do South why the South in the 80 does an upgrade because if you take the economic and compare with the Korea many people do this type of compare we are at the core it in the 80 that Korea does upgrade and can advance from the 4th and 5th plan quinquenaires implementados na Korea do Sul and can consolidate a industry in particular in the micro electronic and the economy and the Brazil not what result a partir dos anos 90 in a preocupação com estabilidade e preços que era necessário mas não era necessário fazer com que a política industrial fosse marginalizada a valorização cambial e abertura por si só não resolveu pelo contrário muitas cadeias produtivas entre 94 e 98 no Brasil quebraram assim como quebraram as cadeias produtivas as nossas contas externas teve um agravamento que tornou o Brasil a política monetária brasileira e política fiscal refém da nossa situação das nossas contas externas qual foi a nossa sorte uma mudança de conjuntura internacional com o crescimento da China valorização dos preços das commodities beneficiou a economia brasileira mas não tivemos política na minha interpretação isso não significa dizer que eu esteja correto é uma leitura que eu faço de que as políticas não foram suficientes para alterar as estruturas produtivas e ter acesso a fatores de produção mais baratos para nos dar um nível de competitividade maior pensar no livre comércio sem acesso aos fatores de produção que nos dê um maior nível de competitividade eu acho suicídio tem um autor alemão chamado Friedrich Lisch que escreveu uma obra em 1841 chamado Sistema Nacional de Economia Política ele dizia assim olha o livre comércio enquanto existir nações mais poderosas do que outras é suicídio ele estava falando da Alemanha preocupado com a Alemanha perto da Inglaterra que era grande potência e defendia o livre comércio sustentado nas teorias das vantagens absolutas e comparativas ricardianas e do Smith e ele dizia olha pensar em livre comércio dado que você tem assimetrias de poder entre nações é suicídio ou você desenvolve as forças produtivas ou você não consegue se inserir de forma competitiva no comércio internacional é óbvio que dentro da divisão internacional do trabalho nem todo mundo vai conseguir vender as mesmas coisas mas nós também não podemos ter uma estrutura produtiva em seção internacional dada com essas características analisem qual o efeito na cadeia produtiva da exportação de commodities e analisem o efeito na cadeia produtiva de produtos intensivos em tecnologia o nível de renda gerado a demanda para frente a demanda para trás que se gera então eu concordo plenamente ou a gente começa a pensar em acesso aos fatores de produção em particular intensivo em tecnologia para termos mais competitividade ou estamos fadados na minha opinião a ficar dentro dessa condição de exportadores de commodities quase 80% da exportação brasileira é produtos de baixa intensidade tecnológica e produtos que não tem nem classificação não tem nem classificação eu acho que isso é preocupante concordo plenamente temos que ter um processo de abertura temos não dá para se fechar a abertura gera competitividade a abertura amplia mercados mas ela tem que ser estratégica ela não pode ser pautada apenas na ideologia de que o livre mercado é bom a gente tem que tratar da realidade e hoje os dados mostram que o comércio é interregional intraregional e aí como pensar dentro dessa possibilidade dessas estratégias é algo extremamente complexo difícil ninguém tem receita de bolo para resolver esses problemas mas precisamos discutir considerando que nosso tempo está quase se esgotando queria ver se alguém da plateia tem alguma pergunta se não ali eu tenho uma pergunta para o professor Chau eu posso fazer se é que é fácil ok so regarding the first topic of the panel trade wars we have seen a recent increase in measures based on the grounds of national security like you said so for example section 232 imposed against imports of steel and aluminum that also affected Brazil has been challenged at the WTO and even though we do not have many rulings or cases dealing with article 21 potentially we will have one in the near future I would like to know if you agree that the WTO will actually make a ruling on this article or and if so if it will be more linked with the position of the US that it is a self judging and members have the discretion to impose measures on the grounds of national security or if it will be more related to other views like the European community saying that WTO should have some scrutiny to analyze article 21 especially because article 21 does not have the second tier test like article 20 that a measure should be should not be a disguise restriction to trade therefore it could be an open blank check and potentially dangerous to the international trade community as a whole thank you my name is jens gust i'm the deputy general council of germany here in sao paolo actually i don't have a question i only want to make a quick comment on the presentation of professor ewing cho professor ewing cho i liked your presentation very much i couldn't agree more with what you said on the rule of law also yeah in fact in all respects but in particular also when it comes to international trade but i have to question your slide about german 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 supermarkets as you know germany is one of the most open economies in the world we are one of the most competitive economies in the world and one of the most successful economies in the world and the most successful economies in the world and fortunately most supermarkets in germany look different from the picture you showed to us of course in a free society like germany it can happen that some people Some groups take action which is questionable or perhaps even despicable but it would be wrong to say that this is the overall picture you can see in Germany. I think it is very much the exception. Thank you very much. I'll do two comments very quickly. The picture of the German supermarket was not to show a German supermarket but the German supermarket took that to show the people the problem of racism. So it was an example of the German supermarket saying this is the problem with not having an open society. So it was really exactly as you said, it was to illustrate a point and not that they were like that. They were trying to show people this is exactly what you said, we need to be an open society. And that highlighted a point I think in most minds of the Germans and around the world that this is indeed why we are so interconnected. On the issue of national security, I believe that we will have at least two panel decisions this year. I am very pleased that one of them, the former Appellate Body member, Abi Saab, is sitting on and I think being both an international lawyer as well as international trade lawyer, he will have the wisdom to decide it. I think this could be an issue that could blow a big hole in the WTO and I hope that wise hits will prevail. I think my solution of a subjective objective test would be useful so we could use that to decide the Swedish footwear case and say that in the Swedish footwear case that is even on a subjective objective test, not possible. And in other ones we can have some margins of discretion. But I don't know exactly where the panels will go and then we still have the Appellate Body who will decide the matter. But I think they have no choice but to decide the matter now. Well, right on time. Estamos encerrando. Thank you very much for the participants. Thank you very much for the participation and to the Ibrac and the panel for patience. Thank you. Obrigado.